Ufa, mal consegui Oh não Parado, não tem pra onde ir Merda, sem munição Eu disse, fique aí Renda-se, desta vez a sorte não tá do seu lado Hum, vamos dar uma olhada Que porra é essa? Oh, droga Você errou, filho da porra Nossa, esse deve ser o meu dia de Sode O link está na descrição Nossa, eu vou ter que colar nesse ping-pongzinho mesmo E acabar com todo mundo, é sério isso? Meu Deus, olha esses caras jogando, mano Ei, ião Nossa, eu vou descer e vou feder, velho Essa bolinha tá cocão, tá sem noção essa bolinha aí, velho Essa bolinha, ela tá cocão, mano Não tá aquela bolinha limpa não, velho Essa aí é inimiga da habilidade Ô, VVV Essa bolinha é cocão, mano Se for cocão, não vou descer não Agora se for clinha aí, eu vou amassar Vou descer e amassar os caras aí Olha o Gal, deu um saquezinho da hora ali, mano Tá rolando um mate-leão também O Gal, deu um saquezinho da hora ali, mano Alô, Michelão, tava sem pônei aqui Tava curtindo um belo tênis de mesa Essa bolinha, ela é cocão, mano? Ela é cocão, ela é ruim de jogar Por isso que a galera tá achando que eles não tem noção Essa bola, ela quica meio errado mesmo Pra quem gosta de um ping-pong true, ela não Não, esse ping-pong é de pela, mano Michelão, tá como? Tá, velho, tá aquele jeitão De pela Pergunta se tem alguém que não almoçou aí, velho Então, o Gal tava falando aqui do rango E a galera tá querendo participar de algo aí Mas é no pós Vamos rangar, velho É no oito É Esse redondo aí já era Vamos cancelar essa porra, mano Vai tomar no cu, Claudinei É, duro Dá pra fazer em dez minutinhos aqui Só seguir o velhote e platinar, pô Não tem muito também que conversar Tô ficando ouvindo várias bostas aqui agora, mano Pô, esse redondo, velho E esse biscoitinho de globo aí é good? Tá rolando, o teu tava esperando aqui É bom? Vai rodar, mano Tá bom, tem, ó Tem um biscoito, eu te falei mais cedo lá Tem biscoitinho globo Tem brigadeiro Tem, velho, beijinho de coco Tem, tipo, várias paradas É, uma caixinha pra gente da SL Com o pin da O pin de gold Tem o pin gold aí, ó Que tu vai ter Onde tá? Você tem ele físico Tá aqui embaixo Mas eu acho que tu vai rodar Porque o BT já pegou o teu aqui Se tu não descer Eu acho que tu rodou Sem zoeira Não tô falando nada Como assim? O bicho me roubou? Não, é porque tinha que ir A galera foi sentando E foi pegando, pô Eu ainda falei Pô, mas não tinha pra um Pra cada um de nós? Então Eu acho que era isso Tu não ia sentar num dos PC aqui Tu vai ser carpado, pô Por isso que eu já desci cedo Sentei no meu lugarzinho Pô, reserva pra mim aí Um desse kitzinho aí, pô Caralho, velho Neguinho micou, né? Tenho certeza, velho Neguinho micou Eu acho que deu ruim Deixa eu dar uma olhada aqui É, olha lá Caixinha Caixinha do tira Aqui, ó Só o papel, velho Que era a minha medalhinha, porra Faço comida, nem precisa não Aí é duro, velho Caramba, os caras deram um ganho, mano Nossa, que zoado Pode fazer mesmo no Brasil mesmo, não, pô É duro, moleque Beijou no Rio Velho Complicado, velho Complicado explicar isso aí depois E é isso, mas tá um Eu te falei, tá um climinha bom Tem um cafezinho Uns petiscos Você vai ficar na guja Depois a gente vai ali comer alguma coisa de novo, pô Eu tô fedendo, velho Ué, mas Eu tô na cara do cheta, pô É a do chetinha, senão Se redonda aí, vai rolar ou não vai? Se rolar muito, eu vou tomar uma do chetola aqui então, mano Pergunta pro Gal aí, mano Vai rolar, ô Breche? Ó, ele falou que vai, falou que vai O Michelão tá daquele gi Vai rolar, pá O Gal chegou Zéra aí